Inclusive, nesse momento onde a democracia se coloca frágil, aonde se questiona se vai ter processo eleitoral ou não, aonde a gente vê todos os escândalos com relação ao parlamento, falar das mulheres que lutam pela outra forma de fazer política para um processo democrático é fundamental. Inclusive, em tempos onde a justificativa da crise, a dificuldade da vida das mulheres é apresentada, mas com muita dificuldade real.